Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As ervas, elas nascem no moto Que ervas são elas? Tel, o que você está falando? São gemidas, gemidas alucinantes Para de gemer Tel, Tel! O que é isso, Rafael? O que é isso? O que foi? Está dizendo um bando de sandice, um bando de coisa desconexa